26 de abril, chegou o nosso dia. Todos têm o seu dia no calendário brasileiro. Hoje é o dia nosso, dia dos goleiros. Parabéns a todos os goleiros do Brasil, porque lá fora tem outras datas, pela coragem, pela determinação, pela força de vontade que tem em ser goleiro, porque é um mundo totalmente à parte. Não queiram entender o mundo de um goleiro, vocês vão ficar loucos. Em especial ao Fugere, ao Gledson, ao André, ao Cláudio, Arthur, João e tantos outros que tem aqui dentro do Havaí também e de outras agremiações. Parabéns por serem os heróis que vocês são, porque ser goleiro é ser herói.